Estarei sempre pronto de moda a servir as suas necessidades espirituais. Às parentes do Centro de Espiritualidade das Missionárias Combonianas, em Betânia, perto de Jerusalém, estão penduradas essas palavras do fundador da Ordem, São Daniel Comboni, missionário que morreu em 1881 e canonizado em 2003, sete anos após a beatificação por parte do Papa João Paulo II. Onze irmãs estão presentes em quatro diferentes nações do Médio Oriente, Israel, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka, envolvidas em muitas atividades. Sábado 5 de março de 2016, festejaram os 50 anos de presença na Cidade Santa. 50 anos em contínua evolução, sempre guiadas pelas necessidades dos mais pobres e desfavorecidos. A primeira coisa é manter os olhos fixos em Jesus. Por isso, este era o lugar ideal para a primeira ação, a partir da qual vem todo o resto. Depois, nasceu o serviço aos pobres e nestes 50 anos foram criados vários serviços, até chegar agora aos beduínos, às mulheres refugiadas em Tel Aviv, aos refugiados, às prisões, o asilo aqui com as crianças só palestinas. Isso é, pessoas pobres e desfavorecidas. Um jardim de infância em Betânia, uma comunidade em Amã, para estudar a língua árabe e oferecer assistência aos refugiados. Uma comunidade no sul da Jordânia, ligada a um hospital e ainda a uma escola em Dubai. Uma sede entre as plantações de chá no Sri Lanka. Os âmbitos em que o carisma komboniano atua são variados. Na educação ao cuidado da saúde, na catequese a assistência e a acolhida, todos na esteira do desejo expresso por Komboni de ser uma terra de encontro para todos. Sou médica neurologista e colaboro com a Associação Israelense, Médicos para os Direitos Humanos, com a qual temos em comum o projeto da Clínica Móvel. Eu vou uma vez por mês e também as irmãs vêm e ajudam com as traduções na enfermaria. Elas vão toda semana e é assim que pude conhecê-las e apreciá-las muito. Sou professora neste jardim de infância há 23 anos. Considero o jardim de infância a minha segunda casa e não posso viver sem as irmãs kombonianas. São minha família e minha vida. Eu as quero muito bem. Celebrou-se juntos na sede do Instituto. No início foi projetado um vídeo documentário sobre os 50 anos de história komboniana em Jerusalém. Sucessivamente foi celebrada a missa presidida por Dom William Somali, bispo auxiliar do Patercado Latino de Jerusalém, para depois concluir com um coquetel. Muitas as cores, as tradições e as histórias reunidas para sugerir algo mais forte do que as diferenças. É muito especial para mim estar aqui hoje, pois agradecemos muito às irmãs kombonianas tudo o que elas fazem. Temos as mesmas convicções na vida, a respeito dos valores humanitários, da ajuda às pessoas, do tirar fora delas o melhor. Para mim, não tem importância qual é a sua religião ou sua fé. O que religião ou sua fé, o que religião ou sua fé, o que religião ou sua fé.